Skins CS, quer dar uma renovada aí no seu inventário? Chega aqui no Keydrop que é o melhor site pra isso. E você consegue abrir caixas de skins CS e pegar o seu lucro. Caso não venha, você ainda tem a chance de recuperar lá no upgrade. Eles também tem um sistema da área do ouro que você consegue ganhar ouro de graça e depois trocar por skins também. E se você quiser ganhar ainda mais, no comentário fixado tem o meu link, CSR é o cupom, 5% de bônus e ainda vocês concorrem ao sorteio de uma faca. Só ir também no comentário fixado e preencher o formulário. Boa sorte! Mira Redefinir Compartilhar ou importar Importar Ah, moleque! Toma! É isso aí, pessoal! Começando mais um vídeo, vocês viram aqui, ó. Acabei de colocar essa mira aqui. Smile Crosshair Estamos ouro 3, a série do Prato Global. E eu vou upar de patente com essa mira aqui. Vai direto, vai direto! Ó, aqui a gente já pega o bobo ali, ó. Daqui a pouco ele abre ali, ó. Ó, ó como ele abre, ó como ele abre. Cate, cate! E aí, doirti, gente. Não, não, cara. Não cai, o cara não vem junto, aí não vai. Não vai de cair. Mano, não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Desgraça! Pega, pega! Fogo! Não é ele, não, doido. Com que o... É, tá. Eles gostam, né? Ó o pixel! Seu cara aparece ali, o que eu faço? De jeito, mano. Aqui eu não posso ficar com a mira muito fixa em um lugar, senão eu não tenho a visão do pixel, mano. Ó. Olha ele abrindo aqui, ó. Meu amigo. Relaxa, relaxa. O cara tá reclamando eu tô... Não tá pro L. Meu Deus, que mira ruim, cara. Eu vim da caverna. Meu Deus do céu, que mira ruim. Vamos ver, meu amigo. Peguei. Mercadão. Ah! Eita! Calma, vou fazer, vou fazer. É melhor ou pior? Ninguém sabe, mano. Eu acho que é pior. Subi, liga. Vou pegar o jungle. Peguei o jungle. Caverna. Tem um cara no caverna. Matou o caverna. Diango, 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 diango. Fala aí que ele está CT. CT, CT. Diango, 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 diango. CT e diango, eu vou plantar. Liga, liga, liga. Liga, aberto. Não tem visão! Abre junto, mano, cara. Ah, mas vocês estão brincando. Estão com medo de pegar o C4. Nossa, eu vou dar uma desvida aqui. Todo mundo morto. Vocês trolam demais. Não dá tempo dele virar, não. Ele está vindo, liga. Vai sim, é isso. Ô, mano, vocês falam muito. Deixa o cara jogar, caralho. Porra, meu. Cala a boca, mano. Tá, tá. Tá escondido, tá? Para você ir. Ah, meu. Não ganha. O que o que dá tem? O que é isso? O que é isso? Achei que tivesse um amigão ali Me ajudando Beleza, eu tenho me AK pelo menos Vou fazer a mesma play Só não posso dar spray Falei pra vocês Toma Onde? Ligação Mano, vou esperar um tempo Que esse cara vai querer dar a cara à janela Olha só É o tempo dele dar a volta Viu janela Abrindo nele Vira a flash dele, né, mano? Vou ter esperado um pouquinho mais Descutei aqui, eu tô doido Cara, não tem como, velho Não tem como Se não tiver ninguém Peguei Moco Flash Liga, liga Cuidado, cuidado Um de HP na janela Nossa senhora Vamos finalizar B junto Agora com oito de HP Mano, só tem que pegar o cara Que abre no mercado Beleza Mano, cara Essa mira desgraçada Culpa muito Tela L abrindo Mano, eu não sei aonde eu tô mirando, cara Que desgraça Os caras estão me chamando de cheater Eu com essa mira Não é possível, velho Eu tô atirando tudo torto, mano Não sei nem como que eu matei 13 aqui Os tiros tá tudo torto, mano Os caras chorar com essa mira Nilba Ai, filho 10 de life, mano Nilba tomou uma HS Não, mas você abre e olhando pra parede Ó, paguei uma Paguei duas Eu apago, bora Ganha espaço aí, mano Cai Bora Ganha espaço Meu Deus Eu tô jogando com Um time assim, ó Meu time deve jogar assim Nossa, eu machuquei muito ele Mas não tem como Ó, o HE vindo Onde eu coloco a mira aqui? Eu não faço ideia, mano Graças a Deus Ah, tá bom Beleza É o que? Ah, tá Tá bom Beleza Beleza Ó Vamos trocar de mira e acabar com o jogo, galera Não posso comprometer a série do Prato ao Global Já vi que meu time é uma mula Umas mulas sem alça O cara é um gênio, mano Tô aqui, eu tô aqui Ai, Lucas Lucas é bom, mano O Lucas é um ouro O Lucas é velho Vamos perder Vamos perder Vamos tentar Ai Tá bom Ainda a gente consegue reverter Ainda dá Ainda dá, mano Confia Quem acredita que eu posso virar esse jogo, galera? Quem acredita? Quem acredita que eu vou virar esse aqui? Eu também não acredito Não sei se Tô chegando Tô chegando Tô chegando É o último Tô aqui Quem acredita que eu vou virar esse aqui? Três cavernas Ai, ia ser tão legal, mano Volta, volta, volta Tô chegando Mira o pé à janela Receba Mais um rato Voltou o rato, voltou o rato Sim, tem um B aqui comigo Tava tapete esse Tava tapete Ok, ok A volta dele é minha Tem, tem Dois meios Vai ter liga, mano Tentar pegar um recuar aqui Meio cadeira Meio cadeira Dois meios Não, não Vou recuar, vou ficar vivo Só olha o pé Eu vou olhar a liga pela Pela base Só olha o pezinho Onde, onde? Tem costa aí Eu acho que vai desistir Eu escutei alguma coisa aqui Carroça Nem fudei, nem fudei Caverna deadlife Dois cavernas, galera Quero ajuda Quero ajuda Quero ajuda Abre junto agora Nada B, nada B Opa, um B Um só B Um só B Banguei L pra abrir Vamos, vamos Dá um pé, dá um pé pra mim Dá um pé pra mim Rocha Areia, parece Não Oh, sanduíche É rato, cara Não, é rato É rato Rato, certeza Rato, certeza Rato abrindo Rato, abriu Meio Meio, meio Peguei um meio C4 caiu Bora que dá Bora que dá Se fizeram forçados Não vão ter grana agora Vou virar Vou virar Tem B Muito B Um Edward Um Edward Não é possível Que a gente vai perder Um na direita de vocês Ah, mano Por favor, velho Boa Na smoke, na smoke Mercado, mercado Não tem tempo Só clica e mata Meu Deus do céu Clica, cara Não tem walk, não Meu Deus do céu, cara Não é possível C4, meio C4, meio Caída C4, meio Caída, galera Tá, deixa ele Rato, rato Tem um rato Tem um rato, certeza Um palácio Um palácio Tem um rato Escuta aí, rato Palácio Eu vejo Renade Out Palácio Rato voltou Tô gravado Palácio Palácio Deadlife Tô guardando C4 Peguei ele É jungle É jungle Ok Meado Quando você atirar Eu abro Calma aí Em B Pulou já Meu Deus do céu Vem maldade Eu fui varalho Eu fui varalho Eu fui varalho Eu não sabia Eu fui varalho Eu fui varalho Eu ain't here For the money Eu ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come on To see It's true But the world is pretty cold You might need a sweater too Eu ma put a ride on ya I'm from California Trying to Obrigado.